Muito provavelmente você já ouviu falar em Alexandre o Grande, mas será que você saberia dizer o que fez de Alexandre alguém assim tão grande? Qual foi o seu legado e como ele influencia pelos seus feitos passados o nosso mundo até os dias de hoje? E será que pela ótica atual da história, Alexandre poderia ser considerado um vilão ao invés de um herói? É isso que a gente vai ver nesse vídeo de hoje em que eu te conto tudo o que você precisa saber sobre Alexandre o Grande. Então seja muito bem-vindo ao canal e vamos começar. Antes de qualquer outra coisa, é preciso que a gente delineie, explique como era o mundo quando Alexandre nasceu. Para não cometer alguns equívocos, alguns erros de pensar o mundo de Alexandre como o mundo em que vivemos hoje em dia. Alexandre então nasce no ano de 356 a.C. no antigo reino da Macedônia. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor já já. Ele era filho de Filipe, o rei da Macedônia, e de Olímpia. E desde pequeno, Alexandre foi criado estudando, lendo os grandes clássicos da literatura grega. Algo que ele sempre se interessou bastante. E é importante deixar bem claro que o reino da Macedônia nessa época era um ambiente extremamente hostil. Pois os próprios nobres macedônios não se viam tão diferentes assim de seu rei. Então era um reino marcado por muitos assassinatos, intrigas políticas. Era difícil permanecer ali como o rei da Macedônia por muito tempo. Algo que o pai de Alexandre, Filipe, depois apelidado de Filipe o Caolho, por ter perdido um olho em batalha, conseguia fazer com maestria. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Era um local em que você tinha que a todo momento se demonstrar forte pro conceito de força da época. Pra não perder a coroa, não ser assassinado. E isso o rei Filipe, que era um guerreiro também, conseguia fazer muito bem, fazia com maestria. O Alexandre, mesmo sendo filho de um rei, não teve uma criação privilegiada no sentido de não ter que passar por situações de perigo ou desconfortáveis. Ele, desde muito novinho, muito pequeno, foi treinado também como um guerreiro. Era comum ele passar dias no mato caçando com os seus amigos ali, seus colegas mais próximos, em testes de sobrevivência. E ele foi treinado também nas artes da batalha e se tornou um grande guerreiro. Além, claro, de toda a parte educacional que viria a fazer dele também um grande estrategista militar. Outro ponto interessante é que os pais de Alexandre, a família de Alexandre, se consideravam gregos. E, inclusive, se diziam descendentes dos deuses. Isso era uma coisa muito comum nessa época. Quando estudamos a Grécia Antiga, percebemos que havia uma confusão muito grande entre o que era mito e o que era realidade nessa época. Então, era plenamente possível para as pessoas, principalmente as de linhagem nobre, acreditarem que eram descendentes dos deuses. E uma questão interessante é que, nessa época, a maioria dos gregos não consideravam os macedônios como gregos. Porque os macedônios falavam um dialeto derivado do grego, mas que era ininteligível para a maioria dos gregos da época. Então, os macedônios não eram considerados gregos pela maior parte dos gregos, mas se diziam gregos. E aqui tem um ponto importante da gente frisar. O que é ser grego hoje não necessariamente significa o que era ser grego ontem. Essa noção de estado-nação, de países, é algo bem mais recente na história. Na época, nós tínhamos diversas tribos ali, falantes de língua grega, cada uma com o seu dialeto, mas que conseguiam se entender entre si ali, mais ou menos conseguiam se entender, ao mesmo tempo que compartilhavam de um conhecimento, de uma cultura, de uma sabedoria grega, um modo de vida. Ser grego era muito mais do que nascer dentro de um país, mas falar a língua grega e também compartilhar da cultura grega, ainda que cada local que tivesse, como eu disse, o seu próprio dialeto derivado do grego, e hábitos particulares, ainda que compartilhassem de uma cultura geral. O local que Alexandre nasceu, por exemplo, em muito difere ao que é hoje o país da Macedônia do Norte, que não fala a língua grega, nem atualmente, e também é ocupado por um povo que não tem ascendência grega. Então, a Macedônia, nesta época, a Macedônia de Alexandre, inclusive hoje, é um território que está dentro da atual Grécia. A cidade de Pela, onde Alexandre nasceu e foi criado, tem inclusive um palácio que hoje pode ser visitado caso você vá à Grécia. Um palácio em ruínas, obviamente, mas que está lá agora sendo explorado turisticamente pelo governo grego. Então, os territórios onde Alexandre nasceu e viveu hoje pertencem à atual Grécia, e Alexandre, atualmente, é indiscutivelmente considerado grego, tá bom? Não vamos confundir, então, o que era a Grécia antigamente ser grego antigamente, com o que é ser grego atualmente dentro do conceito de Estado-nação, que hoje em dia nós utilizamos. Uma passagem muito interessante também, do início ali da vida de Alexandre, foi quando a seu pai Felipe foi oferecido um cavalo para ele comprar, diziam ser um cavalo muito bom, só que ninguém conseguia domar esse cavalo, ninguém conseguia montar e cavalgar nesse cavalo. O Alexandre se interessou pelo cavalo e meio que fez uma aposta com Felipe, que caso Alexandre conseguisse domar o cavalo, o seu pai lhe daria o animal. Mas caso Alexandre não conseguisse, ele adquiriria ali uma dívida com seu pai, em valores vultosos, assim, muito grandes. E, no fim das contas, Alexandre conseguiu domar o cavalo que ninguém conseguia, utilizando a sua inteligência, a sua sagacidade, diferente dos outros que tentavam ali domar o cavalo à força. Essa já foi uma primeira passagem que mostra como o Alexandre era impetuoso de fazer uma aposta dessa com seu pai, que poderia significar ali pra ele uma dívida, que corresponderia ao salário de uma vida inteira de um trabalhador comum na época. E por usar a sua inteligência para perceber o que nenhuma das outras pessoas estava percebendo. O rei Felipe, então, traz pra educar o seu filho junto com alguns de seus amigos ali, algumas crianças e adolescentes mais nobres, o próprio Aristóteles. Grande filósofo até hoje, muito reconhecido, que foi quem se encarregou ali da reeducação de Alexandre e de alguns outros garotos. E, desde o início, já se percebia que o Alexandre não dava tanto valor ao dinheiro como ele dava para o conhecimento. O Alexandre tinha muita curiosidade, muita sede de saber. Enquanto se educava, o seu pai Felipe ia conquistando cada vez mais territórios e aumentando o reino da Macedônia, seja pela diplomacia, seja pela guerra. Até que chegou um episódio bastante interessante, que o rei Felipe viaja para uma batalha no antigo Elesponto, hoje conhecido como Estreito de Dardanelos, e deixa o Alexandre, então, com 16 anos cuidando do reino. O que os inimigos pensaram, então? Agora é a hora da gente invadir o reino da Macedônia. Por quê? Porque o Alexandre, de 16 anos, é quem está encarregado do reino. Então, os medos que viviam ali próximo ao reino da Macedônia se rebelam. Então, ocorre uma rebelião, a rebelião dos medos, medos um povo, no caso. Rebelião essa que o Alexandre conseguiu conter, conseguiu solucionar mesmo com o seu pai fora. E depois de vencer essa batalha, mudou o nome ali da Cidade dos Medos para Alexandrópolis, inclusive povoando ela, inclusive trazendo para nela viver diversos outros povos, para meio que quebrar a identidade dos medos. Quando o rei Felipe volta, ele fica super orgulhoso, super impressionado com a capacidade do seu filho. E já começa a planejar o próximo ataque, a continuação ali da expansão do seu reino. E o próximo alvo seria nada mais, nada menos do que a Grécia Continental. Tomar as grandes cidades gregas que tanto inspiraram ali a corte macedônia. Atenas, percebendo que a coisa iria ficar feia ali para o seu lado, se une a Tebas, uma antiga rival, e marcham para um campo de batalha conhecido como Queroneia para enfrentar os macedônios. Em batalha que Felipe e Alexandre, seu filho, mostrando grande inteligência, grande sagacidade, conseguem vencer. Conseguindo então unir a Elade, unir toda a Grécia em torno do seu comando. Imagine então a grande inspiração que eles sempre tiveram da Grande Grécia, agora ao seu dispor, ao seu comando. Lembrando aqui o que eu disse, que Felipe e Alexandre se consideravam gregos, apesar da maioria dos gregos não os considerarem na época. Uma curiosidade dessa batalha, da Queroneia, é que nela lutou o Batalhão Sagrado de Tebas, que era composto ali de uma força de elite de 300 soldados, que eram amantes entre si. Então você tinha um guerreiro e o seu amado ali junto. Tebas era uma das cidades que permitia o casamento, entre aspas, homossexual adulto, homens adultos viverem juntos como casados. Isso difere um pouco para o resto da Grécia, eu vou explicar melhor. Mas é como se o batalhão ali tivesse uma obrigação de se proteger, de proteger uns aos outros, para não perder ali então os seus amados, os seus companheiros. E aí Alexandre passa então a ser visto como um rei entre os soldados. Isso começa a causar problemas ali para Felipe, que era o verdadeiro rei nessa época, Alexandre era como um príncipe, mas parte do exército começa a ver Alexandre como um rei. E o Felipe vai ficando furioso com isso. Ele começa a imaginar que a mãe de Alexandre, Olímpia, estava envolvida nisso, fazendo a cabeça de Alexandre, preparando-o para a grandeza. O que de fato acontecia, desde pequeno, Alexandre ouvia as histórias de Hércules, as histórias de Aquiles para se inspirar. Alexandre ganhou de Aristóteles uma cópia da Ilíada, que pertenceu ao próprio Aristóteles Ilíada, a grande obra grega, considerada por muitos a primeira grande obra ocidental, europeia. O Alexandre tinha uma cópia desse livro e era versado ali na educação e na cultura gregas. Ele se interessava muito, como eu disse, por filosofia, por outras ciências no geral. E a mãe de Alexandre, então, acusada de estar ali fazendo a cabeça do filho, é expulsa do palácio pelo rei Felipe, o que deixou o Alexandre furioso. E o Felipe se casou, então, com uma outra mulher chamada Cleópatra. Não é a Cleópatra do Egito, que também tem descendência grega, mas isso é história para outro vídeo. O Felipe se casa com essa Cleópatra, que era a sobrinha de Átalo, um aristocrata, um grande aristocrata, e um dos generais de Felipe. E aí chega aquele episódio que muitas pessoas já devem ter ouvido falar ou devem ter assistido no filme hollywoodiano de Alexandre, que você tem aquela cena do casamento. O Alexandre foi convidado para o casamento de Felipe e de Cleópatra, e o Átalo, o tio dessa Cleópatra, faz um brinde durante o casamento e diz que o brinde é a um herdeiro legítimo que venha a nascer de Felipe e de Cleópatra. Basicamente, desconsiderando Alexandre como um herdeiro legítimo, como um filho legítimo, pois Olímpia não era macedônio. E nessa, Alexandre se revolta e insulta Átalo, o que deixa o rei Felipe furioso. Ele vai até o Alexandre para repreendê-lo e acaba caindo no chão de tão bêbado. Era normal na corte macedônia o pessoal beber até cair. E aí o Alexandre diz, olha aí, esse é o rei de vocês, ele não consegue nem se manter de pé. Quem dirá então conquistar o resto do mundo, conquistar a Pérsia, que era o grande reino da época, o grande reino de tamanho e de riquezas, que era o Império Persa. Alexandre então parte do reino, deixa sua mãe no Épiro e vai para Ilíria, que era uma cidade rival da Macedônia. O pai dele fica preocupado que ele pudesse voltar e atacar a Macedônia para conquistá-la. E chama então o Alexandre de volta para conversar. Conflitos entre pai e filho esses que eram normais na Grécia Antiga. Só a título de exemplo, o próprio Zeus na mitologia aprisiona o seu pai Cronos para então governar o mundo terreno. E aí, ok, temos uma trégua então entre Alexandre e Filipe. E Filipe queria então fazer um grande desfile na Grécia. Para quê? Para que todos os gregos o observassem e o reconhecessem como seu legítimo rei. E ele faz um desfile em que, além das estátuas dos deuses gregos, ele leva uma estátua sua também junto da dos deuses. Ao final desse desfile, um homem chamado Pausanias, aproveitando de um momento em que o rei Filipe estava sem os guardas ao redor, se aproxima dele e o mata, assassina o rei Filipe na frente de todo mundo. Rapidamente esse homem é contido e morto pelos soldados que estavam ali em volta. e Alexandre é aclamado o novo rei da Macedônia e da Grécia também, da Elade unificada. Muito se discute qual era a motivação desse homem, desse Pausanias, em matar o rei Filipe. E a história mais plausível é a de que Átalo, o tio de Cleópatra, a esposa de Filipe, como eu estava dizendo, ordenou que esse Pausanias fosse molestado e o rei Filipe nada fez para repreendê-lo. Então o homem para se vingar foi lá e matou o rei Filipe. E aí vocês já devem ter imaginado o que aconteceu depois. Nessa época as coisas eram realmente diferentes de hoje em dia. Então Alexandre, quando sobe ao trono, a primeira coisa que ele faz é se livrar da esposa atual de seu pai e inclusive do seu meio irmão bebê. Por quê? Porque poderia futuramente esse bebê reivindicar o trono macedônio. Então acabaram dando um fim nessa criança e na mãe. O Alexandre também se livrou do Átalo, que o insultou anteriormente, matando-o e tirando-o do seu caminho. Quando Alexandre então sobe ao trono, algumas cidades ao norte começam a pensar olha, agora é a hora da gente se rebelar. Um rei bem novinho, né? Alexandre quando subiu ao trono não tinha nem 18 anos, vamos nos rebelar, vamos acabar com o reino da Macedônia ou pelo menos nos livrarmos do seu julgo. E não, não deu certo. Alexandre foi ao norte e venceu todas as batalhas, mantendo o reino da Macedônia em suas atuais, na época, dimensões. Ele ficou furioso com uma nova revolta de Tebas que já havia sido vencida na Batalha da Queroneia, vai até a cidade e simplesmente a destrói. Alexandre acaba com a cidade de Tebas, algo que não era comum dele fazer. Eu vou contar mais sobre isso ao longo do vídeo, mas ele destrói a cidade de Tebas para que não restasse nenhum rastro de resistência. E passa então a se preparar para o que seria a sua grande conquista, a invasão do reino da Pérsia, que à época era o grande reino que, na visão da época, a toda a Ásia dominava e ao resto do mundo. Com um exército de aproximadamente 50 mil homens, Alexandre cruza o Elesponto, atual distrito de Dardanelos, e após um desembarque anfíbio na Ásia, domina as cidades de Mileto e de Alicarnasso, que eram cidades com povos que falavam a língua grega, tanto que você tem, por exemplo, o grande Tales de Mileto, de Mileto, porque ele era dessa cidade de Mileto, mas eram cidades que estavam sob o jugo persa. E com as riquezas que Alexandre vai conquistando, o chamado Butim de Guerra, ele vai pagando o seu exército, tá utilizando essas riquezas pra alimentar o seu exército. Esse Butim, inclusive, passa a ser uma necessidade constante pra manter um exército todo desse alimentado e motivado também. E ó, rapidinho, tá gostando desse vídeo? Tá gostando dessa história? Então eu vou te pedir pra você deixar um like aqui, que aí o YouTube entende que você tá gostando e manda o vídeo pra mais pessoas. Se você puder, se inscreve também aqui no canal, que aí toda vez que eu lançar vídeo novo, você fica sabendo, fica sabendo em primeira mão. Não perde o meu canal de vista aí no YouTube, né? Um canal pequenininho. Você gosta da maneira que eu tô contando essa história, é legal. E se puder, compartilha com algum amigo, souber de alguém que gosta desse assunto, compartilha o vídeo, vai me ajudar bastante. Falou? Algo que já começa a aparecer nessa época é a grandeza de Alexandre com as cidades conquistadas. As cidades que ele conquistava ele permitia que continuassem sendo governadas da maneira que já eram, desde que lhe pagassem ali impostos, tributos. Às vezes deixava alguns de seus oficiais pra governar a cidade em conjunto com quem já governava quando da conquista. Isso que veio depois a ser copiado também, digamos assim, pelos romanos. Uma lenda que existia é que quem conseguisse desenrolar o Nogórdio, Nogórdio porque era um grande nó que tinha numa cidade chamada Górdia, Górdia inclusive a cidade do famoso rei Midas, que tudo que tocava virava ouro, seria o rei da Ásia. E o Alexandre chega nessa cidade e após a conquistar, corta o Nogórdio com a sua espada, já predizendo aí o que viria a acontecer. O rei persa, Dario, tenta pinçar Alexandre, enviando mercenários pras cidades que Alexandre já havia conquistado. Mas Alexandre se precaveu à época e deixou uma determinada quantidade de homens pra proteger cidades que ele já havia tomado. Também tentam instigar rebeliões na Grécia continental, o que não conseguem fazer com o sucesso por conta dos homens que Alexandre foi deixando pra trás pra manter as suas posições. Em seguida, o rei persa tenta destruir a cidade de Tarso, uma cidade muito rica à época, pra fazer ali uma verdadeira política de terra arrasada pra quando Alexandre lá chegasse não ter mais nada. Alexandre o surpreende, chega antes à cidade e a toma, evitando assim então os planos de Dario, que vai cada vez mais tendo que fugir pro leste, enquanto Alexandre ia conquistando cada vez mais cidades no caminho. até que as forças persa e macedônia se enfrentam diretamente na batalha de isso. E o Alexandre com seu exército muito bem treinado e grande estrategista acaba vencendo a batalha. Esse foi um episódio bem marcante porque o Dario, o rei persa foge do campo de batalha mas acaba deixando pra trás a sua mãe e sua irmã. Quando os macedônios ali conquistam a cidade e a mãe e a irmã de Dario são trazidas como prisioneiras elas já poderiam temer o pior na época. Não era bom o que acontecia com mulheres quando o exército de seu povo era derrotado. Vocês podem imaginar aí o que acontecia mas Alexandre as tratou com dignidade dizendo a mãe de Dario que como mãe de um rei ela deveria ser assim tratada e passou a considerá-la inclusive como a sua própria mãe distribuindo presentes e deixando-as à vontade com todo luxo e riqueza que poderia a elas proporcionar. Esse foi mais um episódio em que Alexandre mostrou a sua grandeza. Após essa batalha também Alexandre descobre na tenda de Dario uma caixa de belos adornos uma caixa muito bonita. Essa caixa quando lhe dizem aqui você deve guardar o seu bem mais precioso mais importante os seus tesouros mais preciosos. e Alexandre diz então aí vou guardar a minha cópia da Ilíada dada por Aristóteles mostrando também o valor que Alexandre dava ao conhecimento a sabedoria aos estudos e a erudição. E Alexandre segue tomando cidades por onde Alexandre vai passando as cidades sabendo de sua fama começam a abrir as portas e se entregar sem lutar. Ele tomou cidades como tiro mas quando ele chega em Gaza que a gente conhece atualmente infelizmente por conta das tristes notícias que estão vindo de lá na data que estou fazendo esse vídeo o eunuco que governava a cidade não permite que Alexandre entre nela o que faz ele que poderia facilmente contornar a cidade seguir seu caminho tomar a cidade de Gaza e Alexandre segue descendo até chegar ao Egito onde é recebido como um libertador porque porque os persas que eram conhecidos até por serem tolerantes com religiões de povos por eles conquistados e que faziam parte de seu império não estavam deixando os egípcios exercerem ali a sua própria religião livremente Alexandre chega ao Egito então é recebido como um libertador e lá funda a cidade de Alexandria que existe com esse nome até os dias atuais que foi famosa também por ter o belo farol de Alexandria uma das sete maravilhas do mundo antigo essa viagem essa chegada ao Egito fica famosa porque Alexandre demora dias para ir até o oráculo de Amon onde ele perguntaria ao Deus o que o Deus saberia então sobre ele próprio sobre Alexandre e essa resposta ele nunca deu a ninguém nunca disse a ninguém o que lhe foi dito nesse oráculo fica aí como um grande mistério cada vez mais Dario vai fugindo para o interior do seu império e Alexandre conquistando cidades conquista agora a antiga cidade da Babilônia riquíssima que fica no território que atualmente pertence ao Iraque e na cidade da Babilônia ele encontra todo o esplendor e a riqueza que tinha nessa região na época ele distribui grandes riquezas para os seus soldados inclusive utiliza parte desse dinheiro para financiar obras científicas pagar filósofos professores para fazerem pesquisa científica alguns livros de Aristóteles alguns estudos no caso por exemplo o estudo sobre os animais foi desenvolvido nessa época financiado por Alexandre o Grande ele também se mostra flexível e permite que as elites locais continuem governando juntamente ali com alguns macedônios de sua confiança mas ele permite a manutenção e religião dos costumes locais que continue a cidade a ser governada como já era anteriormente ele vai aos poucos então criando um império multiétnico multicultural a primeira cosmopolis vai sendo criada então por Alexandre o Grande ele vai conquistando cidades ele conquista a cidade de Susa até que ele chega a grande cidade de Persépolis e lá ele vê diversos gregos amarrados sendo torturados ali em reprimenda o que estava acontecendo a batalha que estava acontecendo ele se compadece desses gregos e lhes dá dinheiro lhes dá bens para que possam rentar e recomeçar sua vida na Grécia continental e nessa cidade ele é inflexível ele libera seus homens para saquear a cidade destruir as casas matar os homens e vender as mulheres e crianças como escravos quando ocorria alguma hostilidade desse gênero com Alexandre ele acabava sendo implacável na resposta nessa cidade ele consegue tomar ali o tesouro real que era equivalente na época a mais ou menos 120 mil talentos em ouro e prata em valores atuais era como se Alexandre tivesse tomado uma quantia de um trilhão de dólares até então nessa expedição ele passa também a cunhar moedas que poderiam servir como meio de troca por todo o império substituindo em partes então o escambo mas Alexandre também tinha um lado complicado após uma bebedeira ele acaba atiando fogo ao grande palácio de Persépolis um palácio belíssimo que demorou décadas e décadas para ser construído no dia seguinte ele se arrependeu profundamente do que aconteceu Alexandre não queria ser visto como um tirano alguém que conquistou a Ásia estava ali exercendo uma tirania ele não queria ser um rei que apenas iria tirar vantagens ali da Ásia para mandar somente riquezas para Macedônia ele queria ser muito mais do que isso ele queria ser o grande rei da Ásia do mundo conhecido inclusive então dois pontos que faziam Alexandre mudar muito quando sua honra era atacada quando era visto como tirano e também quando ele estava embriagado e essa embriaguez era muito comum na época as pessoas bebiam realmente muito na corte macedônia aí uma curiosidade só um recreio o Aristóteles dizia existem dois momentos que o homem não deve tomar decisões pois acabará tomando decisões ruins o primeiro quando ele está embriagado e o segundo quando ele está com raiva algo que serve inclusive até os dias atuais Alexandre já tinha grande parte do império persa mas não estava satisfeito ele queria perseguir e matar o rei Dario que cada vez mais se refugiava nas profundezas de seu império e um parente de Dario percebendo que isso não iria ter fim mata o rei e manda o corpo para Alexandre achando que Alexandre acharia isso legal que encerraria a perseguição mas o Alexandre fica bastante incomodado com isso ele não considera isso um tratamento digno a um rei ser morto por um parente matar um rei ele não considera isso algo honrado então o Alexandre vela o corpo de Dario com todas as honras de um rei e continua a sua conquista chegando ao que hoje seria considerado o Afeganistão a Báctria nesse meio tempo ocorre uma rebelião liderada ali pelo Filotas que era um dos homens de confiança de Alexandre e esse acaba tendo que ser morto o problema é que esse Filotas era filho de um dos mais importantes generais de Alexandre Parmênio que já era idoso e o Alexandre com medo da vingança de Parmênio tem que mandar matá-lo também esse que estava governando o seu império lá pra trás então isso acaba pegando mal ali com os homens de Alexandre com o exército de Alexandre você ter que mandar matar um homem de sua confiança desse jeito eles também já estavam ficando muito irritados porque o Alexandre se misturava com os povos locais ele misturava os costumes inclusive as roupas ele não queria ser apenas um conquistador ele queria ser reconhecido como o grande rei da Ásia e isso incomodava muito os macedônios que pensavam poxa a gente tem uma dificuldade tão grande de conquistar esses povos e aí deixa eles continuarem governando deixa eles seguirem governando junto com a gente os trata como iguais o Aristóteles por exemplo tinha sua teoria da escravidão natural ele acreditava tudo bem que o conceito do que é ser escravo à época é diferente do que veio a ser depois mas ainda assim complicado de ser algo se eu vou considerar uma coisa boa mas Aristóteles tinha essa teoria da escravidão natural que os gregos eram tão evoluídos tão inteligentes tão desenvolvidos que esses povos inferiores conquistados eles tinham que se curvar ser escravos naturais dos gregos para com eles aprenderem alguma coisa o Alexandre discordava de Aristóteles ele acreditava que todos esses povos poderiam ser iguais dos gregos desde que tivessem ali um governo com as instituições gregas ou mesmo com a mistura de seus costumes Alexandre imaginem estamos falando de 300 a.C. hoje em dia tem gente que ainda considera outros povos como inferiores só por não terem ali a sua cultura ou uma cultura dominante imagina então em 300 a.C. Alexandre já ter essa visão de valorizar aspectos culturais importantes dos outros povos e misturar os costumes quando um grande filósofo Aristóteles referência até hoje considerava que haviam povos que eram naturalmente escravos por conta da sua inferioridade intelectual e aí olha que episódio interessante Alexandre chega na Báctria que seria equivalente ao atual Afeganistão e lá ele se depara com uma cena que ele acha grotesca como os Báctrios seguiam a religião do Zoroastrismo o fogo era sagrado e não poderia ser utilizado para cremar os mortos como os gregos faziam então eles deixavam os corpos dos mortos jogados para que os cachorros comessem os corpos então quando Alexandre chega ele vê vários cachorros bravos rosnando para ele e vários corpos jogados de gente morta que os cachorros iam comendo aos poucos inclusive idosos assim incapazes ficavam jogados nas ruas assim para morrer e o Alexandre acha isso um absurdo e toma uma decisão que não era comum a ele de abolir esse costume local ele manda matar todos os cachorros e cremar os corpos um outro ponto interessante a sexualidade na época era muito diferente por exemplo do que nós temos atualmente era normal na Grécia que um homem mais velho tivesse relações com um homem mais novo desde que ele o ensinasse sobre as coisas da vida mas era incomum dois homens adultos serem por exemplo casados com exceção de tebas como eu estava dizendo anteriormente então era comum que homens tivessem relações tanto com homens quanto com mulheres e o casamento ficava restrito ali para você formar família ter filhos então você tinha filhos no casamento formava sua família mas meio que se satisfazia tendo ali atos sexuais com homens e mulheres fora do casamento então é normal que Alexandre tenha tido relações com homens e mulheres mas não de uma forma tão sexualizada como mostrada ali no filme hollywoodiano que teve lá por volta acho que 2003 ou 2005 não lembro muito bem o ano e o Alexandre ele casa com uma mulher que não era nobre da Báctria dizem que ele se apaixonou na época por Roxane e quis com ela se casar e ter filhos o que deixou também os seus generais ali furiosos você vai casar com uma mulher que não é grega não é macedônia e ainda por cima não é nobre não dando um bom acordo para a gente aqui para governar determinadas terras o casamento era uma maneira também de firmar alianças firmar alianças e gerar herdeiros principais funções na época do casamento mas mesmo assim ele casa com Roxane e Alexandre vai tendo dúvidas nesse período em uma festa regada bebedeira ele é insultado por Cleito um dos seus grandes homens ali que o acompanhava durante toda a expedição e que já havia lhe salvado a vida uma vez após se desentenderem e discutirem Alexandre mata Cleito o que ele se arrepende assim profundamente depois fica inconsolável dias ali com somente seus filósofos se aproximando dele e dizendo que ele era um rei que ele poderia ter feito isso mas Alexandre tinha dificuldade de concordar com isso ele ficou se sentindo muito mal pelo que ocorreu e ele segue com seus homens para a Índia num momento em que os seus homens já estavam ficando cansados quando eles chegam a Índia eles vão se deparando com um território hostil que chovia muito muita chuva no período de monções eles vão tendo dificuldades os homens vão ficando doentes começam a querer embora mas Alexandre queria conquistar o mundo queria seguir você imagina você sair da Grécia até a Índia nessa época e ele vai vencendo batalhas na Índia ainda que tendo muitas perdas e lá que tem as famosas batalhas que os indianos utilizavam elefantes imagina os cavalos gregos nunca tinham visto elefantes então ficaram com medo foram batalhas difíceis com muitas perdas mas Alexandre prossegue vencendo as batalhas e governando parte ali do norte da Índia e na Índia ele fica encantado com o conhecimento que lá encontrou ele lança um enigma para alguns acetas indianos tentarem desvendar e as respostas que eles dão deixam Alexandre tão intrigado que ele oferece para alguns desses homens irem para Babilônia morar na corte levar esse conhecimento indiano conhecimento antigo milenar para lá isso era algo muito incomum à época principalmente por conta dessas teorias de uma cultura ser muito superior a outra e vice-versa então ele leva esse saber indiano ele bebe um pouco desse saber indiano e o leva também para a Babilônia e aí os seus homens muito cansados não querem mais prosseguir eles querem voltar para casa nem sabem como estão seus filhos deixaram mulheres fizeram filhos fora do casamento durante toda essa expedição querem voltar para suas famílias curtir um pouco da riqueza que eles tinham tomado dos outros durante o caminho e não só ficar batalhando 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 mais de 10 anos lutando aí contra todo mundo e o Alexandre tem que ceder eles voltam para Babilônia o caminho é longo tem muitas perdas no caminho mas acabam voltando e o Alexandre não estava satisfeito lá na Babilônia ele queria agora dominar o Golfo Pérsio mas durante esse meio tempo é fértil seu grande amigo ali seu grande companheiro durante todo esse caminho tem uma febre e acaba morrendo o Alexandre fica muito triste inconsolável acaba ficando doente também tendo uma febre ele que sobreviveu a vários ferimentos de batalha e acaba também morrendo tem até uma brincadeira no filme hollywoodiano de Alexandre em que dizem que os generais mataram ele porque não aguentavam mais ele querer seguir a sua viagem ele queria construir um mundo novo um mundo interligado acessível ele levou a língua grega para muitos lugares ele levou a cultura grega para muitos lugares mas ele também aprendeu com os povos e trouxe cultura de outros povos para o seu reino ainda que a contragosto dos seus companheiros então na Babilônia Alexandre é divinizado ele que como eu disse se via como descendente de deuses imortais ele é divinizado e acaba sendo levado para a Alexandria onde ficou o seu túmulo hoje não está mais lá acabou muito tempo se passou esse túmulo acabou sendo saqueado ninguém sabe para onde levaram o corpo mas ele acaba sendo levado para a Alexandria antes de morrer quando lhe perguntam Alexandre quem será o herdeiro de todo esse império que tu construiu ele diz aquele que for o mais forte então seus generais eles brigam entre si depois da morte de Alexandre e o império de Alexandre acaba sendo dividido ficando por exemplo a Ásia Menor com o Seleuco do reino Seleucida e o Egito nas mãos de Ptolomeu um grande general de Alexandre começa no Egito a dinastia ptolomaica que acabaria com Cleópatra que é descendente de Ptolomeu perdendo entre aspas o Egito para o Império Romano mais de 300 anos depois Alexandre até hoje é lembrado nas artes na política no cinema muitos conquistadores que vieram depois se inspiravam em Alexandre Júlio César chegou a dizer que se lamentava porque com a sua idade Alexandre já tinha conquistado o mundo Alexandre que morreu muito jovem morreu ali na casa dos 30 anos de idade e deixa Alexandre então a sua marca mundial de ter feito a primeira Cosmopolis a primeira cidade no mundo quando a gente diz uma cidade é cosmopolita tem todas as culturas maneiras diferentes de viver isso Alexandre já estava construindo lá 300 antes de Cristo essa primeira Cosmopolis tem gente que pode considerá-lo um fascínora por ter invadido atacado outros povos tem gente que pode considerá-lo um grande herói como por exemplo os gregos consideram Alexandre o maior dos gregos de todos os tempos vai depender da sua visão ficar pra você escolher tá bom? o vídeo de hoje é isso eu espero que você tenha gostado eu quis muito contar essa história aqui por achar ela impressionante claro que a gente tem que resumir um pouco então se você quiser mais detalhes é bom que você procure fontes bibliográficas eu vou deixar a fonte principal a bibliografia principal que eu utilizei pra fichar pra fazer esse vídeo aí na descrição quem quiser ir atrás mas ler essa história é muito interessante eu vou ficando por aqui muito obrigado se quiser se inscreva aqui no canal eu tenho outros vídeos aqui no canal quando tem algum tema que eu tenha interesse eu coloco aqui então se você se inscrever você fica por dentro se você gostou da maneira que eu conto essas histórias que eu trago esses assuntos tá bom? então muito obrigado até o próximo vídeo tchau 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 tchau